Hoje vamos conhecer um time de futebol feminino aqui de Sobradinho que nasceu há 8 meses para prevenir a gravidez precoce em jovens e hoje acolhe mulheres de todas as idades. Atualmente, a atleta mais nova do VEC, Vila Esporte e Cultura, tem 9 anos de idade e a mais velha tem 48 anos, que é a experiente Tânia Maranhão, duas vezes vice-campeã olímpica e atuou em 5 Copas do Mundo, sagrando-se vice-campeã mundial em 2007. A equipe faz parte do projeto social Vila Samaritana, que atua há 7 anos no DF com transformação comunitária e combate às drogas. A gente viu a possibilidade do futebol feminino como um braço de segurança para meninas que vêm desse cenário de gravidez precoce. Então é uma forma de frear antes da menina engravidar, é achar essa menina que está nessa faixa etária e social com a possibilidade de engravidar. E a gente traz ela antes que isso aconteça, despertar ela para o esporte, caminhar dentro do sonho de ser um atleta de verdade. A gente tem meninas lá que não tem referência mais de pai, é normal a mãe ter dois, três filhos, cada um ser de um pai diferente. Estão acostumadas a não prosseguir na escola até o final. É normal para elas não terminar, perder, não ter perspectiva futura, planejada. Então a gente entende que o futebol, trabalhando no espelhamento, vai ser esse caminho, esse caminho que a gente vai abrindo para que ela possa desenvolver essa perspectiva futura, começar a experimentar o que é vencer. Ir para um jogo e falar, ganhamos, sabe? Começar a ter esse sentimento despertado dentro delas mesmas. O que você acha dessa oportunidade que o VEC está trazendo, mais um time feminino aqui para o DF e com toda essa estrutura? É super importante, principalmente para as meninas que estão começando agora. O futebol feminino, a estrutura sempre foi muito pouca, a ajuda sempre foi muito pouca. Então ter um time que ajuda a gente com treinos, dando todo o apoio, é importante para todas as idades, né? Para o crescimento do esporte. O pessoal estava falando que você tem um filho ou uma filha? Uma filha. E ela geralmente está aqui. Cadê ela? Hoje não veio com o pai e a mãe? Hoje ela não veio, porque ela estava fazendo dever de casa. Mas ela vem treinar aqui, ela tem 10 anos, está apaixonada pelo futebol também, espero que jogue. E você tem equipes de base e também a equipe principal adulta, né? Como é que está essa divisão? Então, a gente acredita que a base vem diretamente ligada a essa questão de prevenção de gravidez precoce, todas essas coisas. Mas para eu trazer uma menina para entender que ela pode ganhar, para a mente dela estar condicionada a isso, a gente montou esse time adulto com algumas atletas renomadas, como a Tânia, como a Jajá, para que elas possam, de fato, conviver com gente que ganha. E isso mudar na mente delas, na expectativa, saber que existe um processo, mas que é possível vencer. Eu me sinto muito honrada em ter uma camisa de peso, um time muito bom para fortalecer mesmo o meu futebol. Eu procuro melhorar e jogar ainda mais do que eu jogo para evoluir para as categorias principais e tudo. E me sinto muito feliz com essa oportunidade que o Gustavo me deu. Muito honrada, de verdade. E você já está aqui há quanto tempo no projeto? Fazer uns quatro meses. Quatro meses que eu já estou aqui. Você já tinha sido jogadora de futebol. Sim. Mas aí precisou parar de jogar para poder ganhar a vida, trabalhar e atrair dinheiro, porque os recursos não são os ideais, né, no esporte em geral aqui no nosso país. E aí você viu aqui no VEC uma oportunidade de voltar, né? Novamente o sonho volta, né, que é ser uma jogadora. Mas assim, eu tive que parar mesmo por questão de... em casa mesmo, né, como era só eu e minha mãe, eu tive que trabalhar para ajudar ela. Mas aqui no VEC já é totalmente diferente. O VEC não olha só o futebol em si, né, as atletas também. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, como diz, né, um lugar de oportunidade, não ter muita oportunidade aqui dentro, como atleta, como pessoa. E eu estou muito bem. Você hoje está sendo companheira da Tânia. É por aí o seu caminho? Sim, claro. Quer chegar na Unipíada? Com certeza, né? Sim, ela é uma grande referência, não só ela, a Janaína também. E ela ajuda muita gente com os ensinamentos que ela vivenciou no futebol profissional. E a gente está sugando muito isso dela, as duas, né? Então, está sendo muito bom. E como é que você sente essa responsabilidade, esse seu papel de ser o norte de tantas mulheres, tantas meninas novas que almejam chegar pelo menos em uma Olimpíada, né? Para mim é um orgulho, uma sensação muito grande estar aqui como referência. Não só a mim também, devido muito com a Jajá, que é a Janaína, que me trouxe para esse projeto. Foi um convite através dela, uma pessoa para mim, muito importante na minha vida, como o Gustavo. E o que mais me encantou é que o projeto é feminino, é minha modalidade, né? Então, eu abri mão de muitos clubes que me queria, ninguém entendeu nada, mas para mim está de referência, como eu falo, acredita no seu sonho, eu falo isso para as meninas direto, acredito como eu acreditei. Ele está dando oportunidade, como é que a gente fala, é oportunidade, a oportunidade está sendo dada, então vamos agarrar com os dentes, porque na minha época eu não tive isso. Então, eu falo para elas, a importância que é esse projeto para elas, se elas sonham, continua nesse sonho que eu tenho certeza que eu vou ver muitas aqui, não só na seleção, mas fora do país, é esse nosso objetivo. O meu sonho é ver o futebol feminino, todo mundo vivendo do futebol. Quando eu tiver vida e saúde, eu vou lutar até o fim. E aqui eu estou muito feliz, quero somar, estando dentro ou fora de quadro, quero ajudar as meninas a crescerem, a viver o sonho do futebol. A estrutura do VEC é uma estrutura que aqui em Brasília poucos têm. A gente iguala pelos maiores, a gente traz referências maiores de fora. E a gente está muito feliz por isso. Qual é a sua estratégia de mesclar uma grande campeã como a Tânia Maranhão, muito experiente, com meninas de 11 anos, ou atletas da Tâmina do Adulto que não têm essa experiência? A gente utiliza tanto a Tânia, quanto a Thaís, quanto a Jajá, algumas meninas como referência. Elas são espelho, elas são as bases, e elas utilizam da experiência que elas têm para transmitir para as nossas atletas um pouco mais de calma, alguns caminhos que elas podem estar percorrendo e até mesmo algumas estratégias para a gente estar trilhando no caminho um pouquinho mais certo. Algumas táticas, metodologias que a gente tenta passar, a gente combina com essas atletas mais experientes antes e elas trabalham para ajudar nesse repasse de informações. Agora eu vim conhecer a Casa das Atletas. Aqui moram seis jogadoras, todas subsidiadas pela Vila Samaritana, então elas têm casa, têm comida, roupa lavada, toda a situação muito confortável e eu quero que vocês me acompanhem nesse tour pela Casa das Atletas. E quem vai mostrar a Casa das Atletas é uma delas, a Vanessa de Jesus aqui de Brasília que está morando aqui nessa residência oficial do VEC. Então, aqui é o quarto da Giovana, onde ela passa a parte de Maria para o tempo dela aqui. Já vi que tem uma Bíblia ali, bem religiosa. Sim, aqui é a nossa cozinha onde a gente prepara as nossas refeições. Eu já dei uma olhada na geladeira, está repleta de alimentos, tem carne ali no freezer, está cheio, então vocês passam bem aqui, né, Vanessa? Estava, aqui é o quarto meu e da Maranhão. Aí, olha, o quartinho bem organizado. Quem toca aquela viola ali? Ah, é eu. É, é Vanessa? É. É, canta bem, depois eu quero uma palhazinha. Deus me livre. Aqui é o quarto da Lani e da Malu, só que elas não estão aqui não. E ali está o Joãozinho. Eu estou vendo ali o armário. É. E aí, como é que você chegou aqui no, na Vila Samaritana, no VEC, para jogar bola? Através de uma amiga que mandou meu vídeo para o Gustavo e o Gustavo gostou do meu futebol e me trouxe para cá para a Vila Samaritana. Qual é a tua posição? É, em campo eu jogo de atacante, mas em quadro eu faço aula. E qual é a tua maior aspiração, qual é o teu maior desejo com o futebol? Bom, meu maior desejo é poder ajudar a minha família e dar uma condição melhor para minha mãe e para o meu pai e para a minha família toda. E ter essa estrutura toda aqui da Vila Samaritana com essa casa, esse conforto, a alimentação, isso faz diferença? Faz, sim. Faz, sim. É completamente diferente. Você tinha isso na tua casa, no Piauí? Não. Não? Então agora você está conseguindo realmente, de fato? Agora eu estou conseguindo realmente ter. E aí com isso você consegue reverter em resultado, né? Simplesmente em resultados, trabalhar para poder ajudar o velho. E também ajudar a sua família, né? Ajudar a minha família que está... Você já está ajudando então? Tá, estou sim, estou sim. É mesmo? Você recebe aqui uma ajuda de custo e você manda então para os seus pais. Beleza, muito obrigado, Giovana. Boa sorte para você. Obrigada. Aêêêêêêê! Boa noite.